Nossa, eu não tinha ideia que o herói que tava desse tamanho, cara, que trampo, hein, ter tudo isso na cabeça, porque, querendo ou não, eu acredito que muito disso ainda depende de você falar, ó, vamos fazer ou não vamos fazer, né, você continua sendo a voz que dá a última palavra. Inclusive, assim, eu tive que aprender muita coisa de gestão de equipes, por causa disso que, assim, no início, eu sou uma pessoa que sou muito, assim, de ouvir, eu gosto de ouvir a opinião das pessoas, eu gosto de, e confio, sabe, então, graças a isso, teve algumas decisões que algumas pessoas tomaram, alguns desenvolvedores, que depois eu me arrependi por ter dado ok, por exemplo, Então, foi uma coisa que eu tive que aprender a pensar, assim, no longo prazo, às vezes, algumas pessoas chegam, ah, vou fazer esse, vou refatorar isso daqui, que no futuro eu vou implementar uma feature assim, 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 a pessoa faz aquele negócio todo e depois some, e aí deixou o código bem mais complexo, deixou o código com bugs, então, hoje eu tenho que ser muito mais exigente em relação a isso. Hoje a gente, basicamente, desenvolve no GitHub em duas branches, a gente tem a branch main, com o código estável, e a gente tem a branch beta, que a gente vai fazendo merge de todas as coisas novas no beta, depois eu lanço uma release beta, que agora a gente tem a beta do 2.5.0, E aí a gente vai testando em todas as plataformas, colhendo feedback, e quando o código está estável, aí a gente lança uma nova versão estável, porque já houve épocas, teve um release do Herói, que não lembro se foi o 2.2, 2.1, que eu tive que lançar quase 10 hotfixes. Aí, o que é que acontece? A gente ia resolver um bug, e aí o pessoal, ah, já que eu estou resolvendo esse bug, vou adicionar essa nova feature aqui, ou vou refatorar isso aqui, e aí quebrava outra coisa. E aí a gente teve que criar regras, não, se a gente lançou um estável, a única coisa que pode ir nesse estável agora é hotfix, não pode ir nova feature, não pode ir refactor, não pode ir nada disso, só pode ser fixes. E aí a gente vai aprendendo isso com o tempo, eu nunca tinha realmente gerenciado um projeto assim, Open Source, e como se eles cresceram muito, muito mesmo, assim, a mídia, porque a comunidade Linux, apesar de ela ter crescido bastante, ainda é um negócio meio que de nicho. Está crescendo agora bem mais com o Steam Deck, mas ainda é uma porcentagem de pessoas, que a maioria são pessoas já técnicas e tudo mais. Então, nesse meio termo, tem muita gente boa, muita gente fazendo mídia legal com vocês no Brasil, no exterior também tem muita gente legal, tem os caras do Game on Linux, o Liam, tem o Nick, do Linux Experiment, tem o Jason, do Linux for Everyone, que agora está um pouco a parada no canal dele. Tem agora vários sites e canais especializados no Steam Deck, então tudo isso foi dando tração, entendeu? Então, assim que a gente lançou a primeira versão, o Game on Linux já lançou no site deles, os outros canais começaram a falar, quando a gente lançou a versão para o Mac, aí tem uns sites também especializados em game no Mac, que também começaram a falar do Heroic, fazer tutoriais na internet. Às vezes eu estava assistindo um vídeo que eu nem sabia que aquilo era possível, os caras faziam no Heroic algumas gambiadas, sabe? Porque a gente não imaginava, e aí a comunidade foi crescendo baixão, depois a gente começou o Discord, e aí muita gente entrando, contribuindo, hoje a gente tem acho que 4.500 membros no Discord. O Discord de vocês é frenético, né? Eu estou lá também, porque eu tenho um herói aqui instalado na minha máquina aqui, que eu jogo principalmente o Horizon Zero Dawn nele. É um jogo que eu sempre quis jogar, mas a minha máquina anterior não aguentava. Eu tinha uma 1650 aqui, e cara, era sofrido para a coitadinha da 1650 rodar ele, né? Eu, assim, rodava, desligando tudo e ainda deixando em 720p, né? Mas eu fiz um upgrade da minha máquina recentemente, e aí agora dá para rodar bonitão lá, com a beleza que o jogo merece de ser jogado. Porque o Horizon Zero Dawn é que jogo bonito, né, cara? É, eu zerei ele no PlayStation 4 quando ele saiu, e no PlayStation Base, né? No PlayStation 4 o Base já era bem bonito. Eu tenho que voltar qualquer dia. Nem joguei a continuação ainda também, porque é muito jogo, cara. Meu backlog está aí, depois do Steam Deck, e depois do Steam Deck o backlog só aumentou. Muito jogo para jogar. É. E depois do Steam Deck, e depois do Steam Deck, e depois do Steam Deck.